Você e eu somos como barro nas mãos do oleiro, assim como o oleiro tem total autoridade sobre o barro, não é o barro que determina para ele o que ele vai fazer, o barro é passivo, o barro recebe a ação do oleiro, e Deus está dizendo assim você é na minha mão. Quando Jeremias vai a casa do oleiro, ele está trabalhando lá, moldando um vaso, e enquanto o oleiro está moldando aquele vaso, o vaso estraga em sua mão, e em vez do oleiro jogar aquele vaso defeituoso fora, no lixo, descartá-lo, ele voltou com esse vaso, amoleceu o barro outra vez, amoldou o barro de novo, e fez um outro vaso, novo, conforme a vontade soberana do oleiro. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas talvez você é um vaso, que tem rachaduras, trincas, talvez algumas coisas na sua vida não estão bem, alguma área da sua vida está com algum problema que precisa ser resolvido, e eu quero dizer a você hoje, que Deus não desiste de você, que Deus não abre mão da sua vida, que Deus não está disposto a descartar você, e que Deus quer fazer de você um vaso novo, não de acordo com a sua vontade, mas segundo o seu soberano propósito e querer.